Não, aí aqui é melhor, aqui é melhor. Tem que ser aqui mesmo, tem que ser aqui mesmo. Não, aí vai cair, aí vai cair, pô. Não, aqui não cai, aí tá safe. Tá safe, não caiu. Eu vou seguir tua orientação. Se o meu cair, mano, eu vou pegar o cabo de vassana no meu cu. Não, não vai cair. Não, não. Ah! Ah! Esse conteúdo é gravado em Yetir.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Vamos lá. Assiste a série do Heitor, provavelmente. Assiste, muito boa, mas acabei de chegar, nem sei o que que é, mas assiste. Assim, ô, Matheus, falei que eu não vou pegar o Pokémon agora. Eu acho que eu vou assistir a sua série e depois eu vejo se eu pego o jogo. Mano, vou mandar real pra você, tá ligado? Vou mandar agora a série aqui acima. Você vai ver dois episódios e vai comprar o jogo. Você viu as reviews que saiu? Nove, dez, nove e meio. Claro que a Nintendo comprou tudo, cara. É, realmente, né? Não, eu não acredito em nada disso, cara. Tadinho do nada. Do nada, a gente falando de Pokémon, o cara dá mó lamentação. Tá na boa, velho. Vamos, caralho, vamos. Vai ter que ficar assim mesmo. Esse aí, esse raio é pra isca. Ah, Jô, eu vou assustar. Ah, Jô, eu vou matar a banho, velho. Você viu isso, cara? Que absurdo. Mano, eu vi, eu vi e pude concluir, mano. Você é ruim, velho. Eu não falo mais nada, velho. Eu não falo mais nada, velho. O cara mandou, pude concluir que você é ruim. Cala a boca, mano. Vai me desconcentrando aqui. Mano, toda vez que o Inter falar alguma coisa do que eu achar idiota, eu vou falar assim, pude concluir que você é ruim. Sai fora, mano. Matheus, já dizia o ditado, né? Karma is a bitch, mano. Para, velho. Ó, Matheus, mas assim, sobre os jogos, tá ligado? Meu Deus, olha o negócio balangando. Nossa, o cara acabou de ganhar uma concreta aqui e não ganha nunca, né? Caramba, Jô. Mano, o jogo vai me jogar para último. Mano, o jogo deu um negócio de cimento ali para o Ásio ali, mano. Eu vou ficar em último com essa bosta. Para, não! Matheus, ganha de uma vez! Matheus, ganha de uma vez! Vai, eu vou ganhar! Eu ganhei! Mano, olha o que o jogo dá para o Ásio, mano. Que bom. Na moral, cara. Vai, 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 vai! Mano! Os caras estão do outro lado ali, velho! Eu esqueci de falar, mano. Quatro horas... Ah, não! Vai tomar no seu rabo! Ah, não. Ah, nossa, mano. Eu já ia reclamar no Procon já, velho. Ai, mano. Mas quatro e quinze eu tenho, é verdade. Caramba, eu vou te bater, velho. Ah, mano, eu já fiz cagada aqui. Essa partida aqui eu já abandonei, mano. Só vou tentar jogar para prejudicar vocês. Caralho, gostei, treino. Que isso? Ou seja, vencer, né? Vou ajudar vocês aí. Meu, que merda que eu fiz! Eu salvei o Matheus! Mano, olha o timing, cara! Olha o timing, mano! Ah, não! Eu vou reclamar no Procon! O cara tá ressuscitando, hein, mano. Meu Deus do céu! Ah! Matheus, faz cagada de uns dois xingados juntos. Faz cagada de novo, mano. Pra ficar melhor aí, velho. Pra ficar melhor aí, velho. Faz umas cagadas aí. Já perde mais uns dois corações. Eu passo a mão. Não tem problema em mim. É muito quem tá sério. Ó, essa daqui você sempre ganha por peça, mano. Mérito, né? Você quer dizer? Sim, 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 sim. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Ah, como que foi pulado ali? Que mentira! Quase o todo quietinho, tá ligado? Eu vou... Não vou retirar o seu mérito. Não, não, não! Segura, segura, pelo amor de Deus! E já fiz a cagada, já. Já fiz cagada, já, gente. E o que era pra ficar encaixado, eu já fiz a cagada, já. Oh, que coisa, Heitor! Mano, só fui eu falar que era mérito meu, velho. Só fui eu falar, velho. Ah, morri. O cara ainda ganhou, cara! Que isso? Eu vou ligar o hack! Ah, não. Vou sharingar. Vou sharingar. Vou sharingar. Sharinguei, sharinguei, sharinguei. Você sabe que é desse lado, Matheus. Não tem o que fazer. Ah! Não, é. Eu pensei em colocar no outro ali também, mas... Matheus... Essa aqui é aqui, né, Heitori? Eu encaixei sempre! Aí é bom, aí é bom. E o jogo roubou. Pode ser aqui, Matheus. Aqui é melhor. Mas e se for ali, hein? Nossa, aqui é bom, Matheus. Aqui é bom, Matheus. Caraca, pelo gênero. Tem que encaixar, hein? Ah, a gente é bom, a gente é bom. Relaxa. Tem que encaixar, velho. Dá aqui aí, né, hein? Não, mas aí perde o quadrado ali, né? Aí perde o quadrado. É, não, não. Aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom. Não, aí aqui é melhor, aqui é melhor. Tem que ser aqui mesmo, tem que ser aqui mesmo. Não, aí vai cair, aí vai cair, pô. Não, aqui não caiu. Não caiu. Está safe. Está safe, não caiu. Eu vou seguir tua orientação. Se o meu cair, mano, eu vou puxar o carro de vassoura no meu cu. Não, não vai cair, gente. Não, não! Oh! Oh! O que é isso? Meu Deus, velho. É, aquele lado ali está inutilizado, galera. O Heitor está na frente de uma peça, mano. Ah, mano. Na moral, foda-se. Já estou fudido, já. Está na frente de duas peças. Ah, eu parei. Já era, aqui não tem mais coisa. Está na frente de duas, mano. Eu preciso pôr duas, velho. Caiu tudo. Perdeu duas. É, Matheus. A ganância foi muito pesada nessa. Eu já fiquei triste nessa partida quando eu fui colocar a peça e a primeira já caiu, tá ligado? Porque o meu negócio estava certinho. Aí ele... Não, você está errado. Você não vai colocar aqui, não. Não, 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 não. Não, não. Eu ia chegar no power up, mano. Ah, vai se cagar, velho. Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, vai se cagar, meu. Vamos, derruba essa porra. Pelo amor de Deus, Torre, cai. Olha lá, mano. Ela está muito firme, mano. Olha isso, cara. Eu fiz uma obra cubista, velho. Eu dei que caí bem rápido. Eu consegui pegar o power up, velho. Ah, sou baixinho até no Trick Towers. Então, você acha que você fez cagada? Olha eu. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, João. Vocês querem falar de cagada mesmo, gente? O chat. Olha a minha aqui. Eu ia falar chat. Churras, olha como eu estou, Churras. Olha aqui. Eu construí um bagulho que não tem como, velho. Ai, meu Deus. Olha a minha, Matheus. Aí, ó. Olha o pinho esse mapa, velho. Ah, esse mapa é horrível. Olha a minha, Matheus. O negócio ali segurou, tá ligado? A minha torre toda. Não, a minha ali, aquela plataforma só me lascou, velho. Voltei, galera. Vamos chorar. Charingam! Cacaxiei, 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 cacaxiei. Vamos lá, vamos ver, vai. Cacaxiei pesado, velho. Putz! É a maior primeira peça, velho. Porra, essa primeira peça é o tarice, velho. Pô, eu vou por aqui, velho. 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 Acho que eu inovei, mano. Não sei o que eu fiz. Agora é aqui, ó, Matheus. Olha certinho. Agora é aqui, né, Matheus, agora é aqui. Não, aqui é, Matheus, uma porra. Aqui é bom, ó. Não, dá pra por aqui, é. Não, aqui é o melhor, Matheus. Ou a outra, a outra ali? Não, é esse aqui, é esse aqui. Troca agora? Não, é essa aqui, né, é essa aqui. É esse, foi esse. E aí põe essa aqui. Isso, é essa aqui e aqui. E aí, você vai riscar, Hector, por a... O retângulo ali no canto? Não, o retângulo é aqui, ó. Torão em pé, ó. Ah, você vai arrumar isso aí, velho. Ai. Ah, tá bom, tá bom. É, então, a ganância... Não, mas não ia dar o... É, agora é aqui, Matheus, ó. Pra liberar espaço lá, ó. É aqui na ponta, é aqui na ponta. Mano, não vai dar tempo de voltar, velho. Vai não, é aqui mesmo, pô. É aqui mesmo. Aí, é pra ficar bom. Tá me copiando, lixo! É essa aqui, é aqui. Eu não tô, não, tô maluco. Ó o meu quadrado e o seu primeiro quadrado. Esse, mano. O cara fez a mesma coisa que eu fiz ali, tá ligado? Pra segurar as peças. Não, aí o Matheus fizemos. Tá por aqui, ou não? É aqui, 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 aqui. Aqui, né? Lógico que é, pô. Ó. Então, Matheus. Caralho, bode, Matheus. Gode demais, mano. Meu Deus. Passa aqui, já. Zero lacuna, mano. Agora reta aqui, né? Pra perfurar. É, pra perfurar. Eu até arriscaria colocar ali no... Não. Tipo, ao contrário ali. É, eu entendi que você quis botar, mas... Nossa, a minha ficou torta porque... E aqui, aqui? Aqui, 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 aqui. Aí vai cair! Aí vai cair! Tá. Mas eu queria ir aqui pra tentar colocar o quadrado. Não, mas eu ia esquecer o quadrado. Dá pra tentar botar o quadrado aqui, ó. Mas eu acho que vai cair, mano. Ih, vai cair, vai cair. Tá vendo? Tipo, se a gente tivesse colocado a peça ali no outro canto, na esquerda... Essa porra aí dupla não, caralho! I can't will be friends! I can't will be friends! I can't will... Eu e o Matheus juntos, se ajudando. Dois lixos, tá ligado? Dois lixão. Óbito e cacaxi. Óbito e cacaxi. Óbito e cacaxi. Óbito e cacaxi. Óbito e cacaxi, apertando a mão! Igual aquela figurinha dos patinhos lá do Watch, tá ligado? No Heitor, ele simplesmente inventou a figurinha nova, ele põe um emoji pato, aí um aperto de mão e outro pato ao contrário. Isso é muito boa, né, velho? É muito boa. Tá ligado? Pra quê, mano? Ah, tô concordando, fechamos o negócio, tá ligado. Cara, nesse jogo a única que dá pra se ajudar é naquela, velho. porque é a única que a peça vem bem igual. Nossa, olha como ficou, cara! E eu nem consigo mais tentar! Como assim? Eu cheguei! Que ridículo! Eu nem conseguia mais tentar! Meu amigo pelo menos ganhou. Tá bom, periodo. Meu amigo venceu, eu estou feliz. Meu amigo venceu. Você percebe que eu e o ágio Somos dois descartáveis, tá ligado? Meros coadjuvantes para uma grande vitória. Ele é meu amigo, vocês são meus amantes. Isso aqui não é dupla, tá? Não é dupluinha.